Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Antônio Marques aqui falando e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tabela de campos harmônicos menores com os sete principais tons menores. Tá bom? Então, você pode ter aí uma folha de papel, pode ser até uma folha de caderno, aquelas que têm pauta, como essa aqui. Por exemplo, é só fazer as colunas. São oito colunas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa maior aqui é para a gente colocar algumas informações importantes aqui, tá bom? E são sete linhas. Aqui em cima, pessoal, olha só, eu vou fazer aqui de um jeito bastante simples. Isso aqui é para quem não sabe ainda, sabe? Não é para quem é gênio. Pessoas muito inteligentes. Não, isso aqui é justamente para quem não sabe. É para pessoas simples mesmo, como você, tá bom? Se for o caso, né? Fique tranquilo, é uma coisa bastante simples de você fazer, tá bom? Vamos fazer junto aqui essa tabela de campos harmônicos menores. Olha só, aqui nessa primeira linha de cima, aqui ó, eu vou colocar os graus. Ou seja, a gente vai ter o primeiro grau, certo? Vou colocar em algarismo romano, o segundo grau, terceiro grau, certo? Quarto grau, quinto grau, certo? Sexto grau e vamos ter o sétimo grau, né pessoal? Beleza? Muito bem, olha só, só para você já ficar sabendo aí, ó. No campo harmônico menor, a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. O primeiro grau é menor, certo? Vou colocar um M minúsculo, coloca um M minúsculo. Então, todo mundo que tiver nessa coluna aqui, ó, é menor, tá bom? Ó, o segundo grau é o acorde que a gente chama de meio diminuto, a gente faz uma bolinha e corta essa bolinha, tá bom? Ó, o terceiro é um acorde maior, você pode colocar um M maiúsculo ou não coloca nada, tá bom? Vou colocar o M maiúsculo aqui, para dizer que é maior, beleza? O quarto grau é menor, vou colocar aqui, ó, um M minúsculo, tá bom? O quinto grau a gente vai deixar ele maior também, tá bom? Maior com sétima, beleza? O sexto grau é maior e o sétimo grau é maior também. Eu tô falando aqui tudo de maneira bastante simplificada, tá, pessoal? Porque existe algumas discussões, mas a gente não vai entrar em polêmica hoje aqui nesse vídeo. É um negócio bastante simples para todo mundo aprender mesmo, tá bom? Muito bem. Agora, olha só, eu vou agora fazer os sete campos harmônicos. Isso aqui para você ver, faça aí também, tem que colocar a mão na massa, certo? É, dê um pause no vídeo, pegue aí uma folha, pode ser uma folha de caderno, faça aí as sete colunas, oito na verdade, né? Essa aqui você pode fazer um pouco maior, ó, como eu fiz aqui, tá bom? Isso aqui é para a gente poder colocar aqui a questão dos sustenidos, tem uma lógica nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Dos sustenidos, sustenido ou bemol, que é alguns tons, que pode aparecer em alguns tons aqui, tá bom? E tem uma lógica muito simples também. Beleza. Então, pessoal, os tons que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, é os sete tons mais usados, tá bom? Ó, dó, ré, mi, no caso dos menores, né? Ó, dó menor, ré menor, mi menor, fá sustenido menor, o fá sustenido menor é mais usado do que o fá menor, tá bom? No caso dos tons menores. Fá sustenido menor, sol menor, lá menor, o lá menor é o mais usado, lá menor e mi menor, tá bom? E tem o si menor também. E aí chega no dó menor novamente, né? Então, olha só, para você ver o tanto que é simples, ó, nessa primeira linha aqui, ó, escreva aí em linguagem de cifras, assim, ó, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá bom? Ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só isso aí, pessoal, beleza? Por enquanto, tá bom? Então, aqui a gente vai ter o campo harmônico de dó menor, mas ainda não está definido, ainda não está pronto, tá, pessoal? Porque tem a questão do quem que é maior, quem que é menor, que a gente vai... Basta olhar essa referência aqui para poder dizer quem que é menor, quem que é maior, o primeiro vai ser menor, mas não coloca agora, tá bom? Porque tem os bemóis ainda. E vamos lá, vamos continuar, pessoal. O próximo tom que a gente vai pôr aqui não vai ser o ré, certo? Porque quando se trata de tons menores, aí o negócio é diferente, tá bom? Você vai olhar quem que é o quinto grau aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, ó, que é o sol. Aí você coloca as notas a partir do sol, sol, lá, si, beleza? Para você poder ter o tom de sol menor, tá bom? Ó, sol, lá, si. Chegou no si, você volta para o começo, ó, dó, ré, mi, fá, beleza? Dó, ré, mi, fá. Só para completar, tá bom? Si, dó, ré, mi, fá. Beleza, vamos para o próximo tom que a gente vai ter aqui. É só olhar quem que é o quinto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o ré. Você vai colocar aqui, ó, agora para a gente ter o tom de ré menor. Por que isso, hein, pessoal? Porque aqui no meio, olha só, bem aqui no meio a gente vai ter, só para quem estiver achando isso aqui um pouco chato, né, ó, aqui no meio, ó, a gente vai ter o tom de lá menor, certo? O tom de lá menor não tem nenhum bemol nem sustenido, tá bom? Abaixo do lá menor é o pessoal, é os campos harmônicos, vamos dizer assim, né, que tem sustenido. Acima do lá menor é quem tem bemol, tá bom? Então, aqui no meio vai aparecer o lá menor, o tom de lá menor, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Opa, caiu a tampinha aqui, tudo bem. Vamos lá, pessoal, ó, vamos contar quem que é o quinto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, vamos escrever a partir do ré, ó, ré, mi, fá, ó, ré, mi, fá. Bom, chegou no fá, você volta aqui para o começo, ó, e pega os que está faltando aqui, ó, sol, lá, si, dó, beleza? Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Quem que é o quinto do ré, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o lá. O tom de lá, pessoal, é o do lá menor, é o mesmo de dó, né, como se fosse dó, só começando pelo lá, ó, lá, si, dó, aí volta aqui para o começo, ó, ré, mi, fá, sol. Beleza? Então, ó, lá, si, dó, ré. Chegou no dó lá, eu vou até aqui para o começo, ó, ré, mi, fá e sol. Beleza? Continua a mesma coisa, eu vou contar quem que é o quinto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o mi. Aí eu vou escrever a partir do mi, ó, mi, fá, sol, mi, fá, sol, beleza? Beleza? Depois eu volto aqui para o começo, ó, lá, si, dó, ré. Beleza? Sol, lá, si, dó, ré. Beleza? Eu vou continuar, ó, quem que é o quinto aqui do mi, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o si. Eu vou escrever a partir do si, ó, si, dó, ré. Ó, si, dó, ré. Chegou no ré, acabou, né, eu volto aqui para o começo, ó, mi, fá, sol, lá. Ó, ré, mi, fá, sol e lá. Beleza? Puxa vida, eu estava fazendo aqui, acho que não estava nem aparecendo aí para vocês. Tranquilo, vamos lá, pessoal, continuar. Quem que é o quinto do si, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é o fá. Escrever aqui, ó, a partir do fá, ó, fá, sol, ó, fá, sol, lá. Beleza? Ó, lá, aí volto aqui para o começo, ó, si, dó, ré, mi. Beleza? Lá, si, dó, ré, mi. Muito bem. Qual que é o segredo aqui, então, pessoal? Olha só, a questão dos sustenidos e bemóis. Muito simples, ó. O sustenido, ele tem uma regrinha para ele aparecer nos tons, tá, pessoal? Uma regrinha dos sustenidos e dos bemóis, a regrinha crescente, ó. Esse do meio aqui, que é o lá, ó, não tem nada aqui, ó. Beleza? Comei torto aqui porque eu estou com a mão meio difícil aqui para escrever. Então, é... Aqui no meio, aqui nesse tom do meio aqui, que é o lá menor, não tem nada aqui. Não tem sustenido nem bemol. Os sustenidos, eles aparecem nos tons, pessoal, na seguinte ordem, ó. É no ciclo de quintas, começando pelo fá, ó. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Beleza? Então, começando pelo fá, ó. Fá sustenido, beleza? Aí no tom que vai ter dois sustenidos, vai ser fá sustenido e o dó sustenido. Dó sustenido e fá sustenido, certo? A ordem que eu falei é assim. Fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, certo? Então, no tom que tiver um sustenido, vai aparecer fá sustenido. No tom que tiver dois sustenidos, vai ser dó sustenido e fá sustenido. No tom que tiver três sustenidos, vai ser sol sustenido, dó sustenido e fá sustenido. Ou seja, sempre vai acumular os que já tinha antes. Beleza? Sol sustenido, dó sustenido, fá sustenido. Tranquilo? No caso dos bemóis, ó, a ordem é no ciclo de quartas. Começando pelo si. Então, fica si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Então, aquele tom que tiver um bemol só, esse bemol vai ser quem? O si. Si bemol, certo? A ordem que eu falei foi si, mi, lá, ré, sol, dó, fá, né? Si, mi, lá. Certo? Então, no tom que tiver um bemol, vai ser o si bemol. No tom que tiver dois, vai ser mi bemol e si bemol. No tom que tiver três bemóis... Deixa eu colocar uma vírgula aqui para separar. Vai ser mi bemol... Vai ser lá bemol, mi bemol e si bemol, certo? Lá bemol, mi bemol e si bemol. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que... Vamos começar aqui pelo que tem um bemol só. Onde tiver um si, ó, no tom de ré aqui, ó... Você vai colocar o bemol, certo? Onde tiver um si. Esse si será bemol. Beleza? Então, esse si aqui é bemol, ó. Si bemol. Beleza? No tom de sol menor aqui, ó. Esse aqui, essa linha aqui, ó. Onde tiver um mi e um si, eles serão bemol, certo? O si é bemol e o mi é bemol. Beleza, pessoal? Então, ó, mi bemol, si bemol. Beleza? No tom de dó menor aqui, ó. Que a gente não colocou ainda esse é maior ou menor aqui. Mas a gente vai colocar depois que colocar os bemol, ó. Onde tiver um lá, vai ser bemol. Tá aqui o lá, ó. Lá bemol. Onde tiver um mi, vai ser bemol. Mi bemol. Onde tiver um si, vai ser si bemol. Então, ó. Mi bemol. Lá bemol. E si bemol. Beleza? No caso do sustenido, ó. Onde tiver um fá, esse fá vai ser sustenido. No caso do mi menor aqui, ó. Do tom de mi menor. Que a gente ainda vai, ainda vai colocar aqui. Quem que é menor, quem que é maior. Onde tiver um fá, esse fá vai ser sustenido, certo? Fá sustenido. Beleza? No caso desse tom aqui, ó. Onde tiver um dó, vai ser sustenido, ó. E onde tiver um fá, vai ser sustenido. Então, ó. Dó sustenido. Fá sustenido. Beleza? No caso desse tom aqui, que é o fá sustenido menor. Que a gente não colocou ainda. Mas a gente vai ver aqui que esse aqui é fá sustenido menor, tá bom? Onde tiver um fá, vai ser fá sustenido, ó. Esse fá aqui é sustenido. Onde tiver um sol, ó. Vai ser sustenido. Onde tiver um dó, vai ser sustenido, ó. Sol sustenido. E dó sustenido. Beleza, pessoal? Então, a questão do sustenido e bemol é só isso aí. Agora a gente vai... Basta a gente colocar aqui, ó. Quem quer maior, quem quer menor, certo? Nesse primeiro grau, todo mundo é menor. Você simplesmente coloca um Mzinho aqui, ó. Dó menor. Sol menor. Ré menor. Lá menor. Mi menor. Si menor. Fá sustenido menor. Aqui, pessoal, ó. Todo mundo aqui é meio diminuto, ó. Nessa linha aqui. Nessa coluna aqui, ó. É só colocar uma bolinha e dar um risquinho nela, ó. Certo, pessoal, ó. Minha mão tá tampando aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Fazer a bolinha aqui e cortar, ó. Beleza? Aqui todo mundo é maior. Nessa linha... No terceiro grau aqui, todo mundo é maior. No quarto grau, todo mundo é menor. É só colocar o Mzinho aqui, tá, pessoal? Pessoal. Isso aqui tem que fazer. Tem que fazer e colocar a mão na massa. Fazer, senão você não aprende não, tá bom? Ó, todo mundo menor. No quinto grau, por uma questão de definição aqui, pessoal, esse quinto grau aqui pode ser menor em muitas músicas, tá bom? Mas pra ter um campo harmônico mais característico, certo? Que é o que resolve aqui no primeiro grau, né? O quinto grau, muitas vezes ele vai aparecer maior justamente pra poder resolver melhor aqui no primeiro grau. Não queria nem entrar nesses detalhes. Vamos deixar maior esse quinto grau aqui. Beleza? Que é o que dá a característica realmente do tom menor, tá bom? E vamos só colocar uma sétima aqui, ó. Beleza? Muitas vezes funciona até sem a sétima mesmo, tá bom? Eu vou colocar aqui, tá bom? E os demais aqui, ó, o sexto e o sétimo são acordes maiores. Essa aqui, pessoal, é a tabela dos campos harmônicos menores, de sete campos harmônicos principais, né? Menores. Mas, pessoal, olha só, eu tenho um e-book aí que é o e-book dos tons menores, como tocar nos doze tons menores, tá bom? É um material muito completo, são oitenta e quatro páginas, tem os doze campos harmônicos menores. Se você ficou interessado nesse assunto, tem todos os desenhos de acordes, inclusive os acordes aqui, ó, meio diminuto, tá bom? Tá bom, ó, tá bom? Os acordes maiores, menores, tem toda a teoria por trás, as explicações, né? Tem um acorde maior que surge aqui no primeiro grau também, ó, preparando pro quarto grau. A gente explica tudinho lá nesse material. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também o meu contato, tá bom? Pelo WhatsApp, pra quem quiser entrar em contato comigo, quiser adquirir o material como tocar nos doze tons. Menores, tá, pessoal? Isso aqui é um assunto muito importante, muito interessante. E agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Se gostou, deixa um like aí, pessoal. Se inscreve no canal pra gente continuar aí essa interatividade, beleza? Um abração, espero que você tenha entendido aí os conceitos, tá bom? Aplique na sua vida prática aí. Abração, até o nosso próximo vídeo. Falou, tchau! Se inscreve no canal. Obrigado.